Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu tô trazendo um vídeo que vocês gostaram muito aqui no canal Eu já fiz duas vezes e todas as vezes vocês deixaram muito like Como prometido, eu tô trazendo a parte 3 aqui pra vocês Que é o testando a minha mãe com detector de mentiras Eu já testei a minha namorada, eu já testei o Renaldinho E agora eu vou testar a minha mãe Se você não viu nenhum desses dois primeiros que eu falei Entra aí no canal e procura que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Eu só tô trazendo agora com a minha mãe porque vocês deixaram muito like no outro Então deixa bastante like nesse também Que eu posso trazer a parte 4 pra vocês com outra pessoa, fechou? Ou então, sabe o que eu posso fazer? Vocês me testando com detector de mentiras É boa, não é? Boa, dá bastante like Dá bastante like então se vocês querem ver isso Como vai funcionar esse vídeo? Eu tenho aqui no iPad um aplicativo que se diz ser um detector de mentiras Então como é que funciona? Eu vou fazer uma pergunta pra minha mãe Ela vai responder e vai colocar a mão no detector de mentiras aqui no iPad E aí ele faz um escaneamento completo da mão Não sei direito como é que funciona Mas ele consegue escanear a mão Não sei se é digital E consegue dizer se ela está falando a verdade Ou se ela está falando a mentira Então assim Mãe, só avisando que se você falar mentira Ele vai detectar Não duvida dele não Que ele vai detectar Tá bom? Agora eu quero saber tudo da minha mãe Sem ela poder mentir pra mim Vamos lá, vamos começar esse vídeo Eu vou abrir aqui o aplicativo Vamos para a primeira pergunta Mãe, eu sou o seu filho predileto? Essa pergunta é uma pergunta que nenhuma mãe gosta de receber Entendeu? Eu tenho certeza Só que agora Eu vou saber a verdade Todos são os prediletos Vocês já perguntaram isso pra mãe de vocês? Eu não posso definir um predileto Toda mãe responde isso, velho Responde aí Todos são prediletos Estou falando a verdade Você está falando a verdade? Todos são prediletos? Não tem um que seja mais predileto que os outros? Não Todos Então, querendo ou não Eu então não sou o predileto, né? Você é um dos prediletos Eu sou um dos prediletos Entendi Tá, vamos ver se você está falando a verdade Ou se você realmente tem um predileto E não está querendo me falar Vai lá Coloca a mãozinha aí E vamos ver se é verdade Escaneando Vamos ver Vamos ver qual vai ser o resultado Scan finalizado Vamos ver o resultado E... Verdade! Então realmente você não tem um predileto Todos têm o mesmo nível de... Todos são prediletos De amor Ah, que verdade É, tudo bem Essa é a pergunta que eu queria Pra minha vida inteira Eu queria saber E agora eu sei a resposta Então vamos pra segunda pergunta Segunda pergunta, mamãe O meu pai foi o único amor da sua vida? Sim O único de todos? Você nunca teve um amor da vida assim igual meu pai? Igual o seu pai, não Nossa Pai Eu sei que você está vendo esse vídeo Então se prepara Que agora a gente vai saber se é verdade ou se é mentira, hein? Pode colocar a mãozinha Vamos ver qual vai ser o resultado, hein? Escaneando Tem que ser verdade Vamos ver Pra isso que ele serve, ó Scan finalizado Vamos ver Vamos ver Verdade Meu pai foi seu único amor Não, não disse É mãe, eu estou impressionada Você não falou mentira a hora nenhuma Que isso? Mas agora vai começar a perguntar você Cuidado com as perguntas Cuidado você com as respostas Porque agora vai chegar as perguntas, ó Então me fala sobre essa aqui, ó Terceira pergunta Você era rebelde? Agora eu quero ver Hã? Faço Não pode passar não Tenho que responder Era ou não era? Meu Deus do céu Pode pensar A verdade é uma só Você já sabe ela Não 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 era? Nós vamos saber isso agora, entendeu? Vamos ver se é verdade Então vai lá Coloca a mãozinha aí E vamos ver se você realmente Não era rebelde na sua adolescência Vamos ver se você não ia Não ficava jogando Jogando bola Quebrava o vidro do vizinho com a bola E ó Finalizado Vamos ver o resultado Ó Ó Verdade Então tudo que você me falava E que minha avó me falava Era verdade Você era a filha mais, assim Tranquila Eu não posso nem Reclamar mais agora Quando você me xingar Porque eu tenho que ser tranquilo também Não é? Tá, enfim Essa pergunta foi meio boba Vamos pra próxima pergunta Você já teve um crush? Tirando meu pai Porque meu pai, óbvio Que foi seu crush Por um tempo Antes do meu pai Você já teve um crush? Não Não teve crush? Vamos ver se é verdade então Escaneando Vamos ver o resultado Aí ó Finalizado E o resultado foi Verdade Você não fala mentira não? Que isso? Minha mãe não falou nenhuma mentira Até agora, velho Seu único crush foi meu pai Na vida inteira Que isso? E ela fala nessa Nas maiores sinceridades Foi É isso aí Eu sou sincera Eu sou verdadeira Eu queria que você falasse uma mentira Aqui pra eu Desmascarar Mas tudo bem Então me fala agora Essa aqui ó Essa aqui é um pouco constrangedora Tá? Você já fez xixi na cama Depois de adulta? Não? Não fez xixi na cama Depois de adulta? Ela tá muito tranquila Eu tô desconfiando Vamos lá Vamos testar se você já não fez mesmo Xixi na cama Escaneando Vamos ver o resultado Depois de adulta, né? Depois de adulta Xixi na cama Você já fez quando era criança Mas agora depois de adulta? Depois de adulta não Vamos ver então Ó Escão finalizado Vamos ver o resultado Ó Mentira! Peguei no pulo agora, hein? Você já fez xixi na cama Depois de velha, mãe? Uai, gente Será que eu enganei? Enganei? Deixa eu pensar Tá tentando fingir de boa Aqui agora, ó Mãe? Pode ser Pode ser? Por que você não pensou Que pode ser Antes de testar? É Porque você tá com o detector de mentira Que agora você sabe Que você não pode mentir Mas tudo bem, mamãe Não é vergonha nenhuma Se bem que é assim Xixi na cama Depois de velha Depois de adulta Agora a gente tá começando A descobrir as mentiras Ó Vamos pra próxima então Mãe Você já mentiu pra mim? Olha Você tem certeza? Não? Você vai falar Não assim na cara Assim na tora Então tá Então vamos ver se você nunca mentiu pra mim Que agora eu quero ver Agora eu quero ver Se você nunca mentiu pro seu filho Vai lá Coloca a mãozinha aí E vamos escanear essa mãozinha sua Pra ver se você tá falando a verdade Vamos lá Vamos ver o resultado Mentira Então você já mentiu pra mim? Vamos saber Tá vendo, gente? É mãe Mas ela mentiu pra mim Você tá rindo, né? Eu tô achando Ó Ela tá achando engraçado demais Mas também faz sentido Sabe por quê? Na última rodada Deu mentira Ou seja, você já mentiu pra mim Até mesmo nesse jogo Caraca, galera Agora que eu parei de pensar Mas tudo bem Então agora Vamos pra próxima pergunta Você já escondeu alguma comida de mim? Essa eu quero saber, gente Deixa eu explicar Essa eu quero saber É de verdade mesmo, sabe? Porque assim De vez em quando Some os chocolates meus E ela vive falando Brenner Para de comer chocolate Tá comendo uma saladinha Um tomate Um alface E aí meu chocolate sumia Então agora Eu quero saber se você Já escondeu Essas comidas de mim Seja chocolate Ou seja qualquer outra coisa que eu gosto Já? Não Você pensou demais? Tá gravando Tô com o scanner aqui Então tá Então vamos testar pra ver Se ela me escondeu Agora eu quero saber E se a resposta for sim Eu quero saber aonde que tá Meu chocolate Vamos lá Vamos ver se é verdade Vamos lá Vamos lá Resultado foi Mentira Mentira Eu sabia Eu perguntei só pra confirmar Como é que eu vou falar Uma coisa dessa? É Como é que você vai pegar Meu chocolate assim? Onde que tá? Onde que tá meu chocolate? Meu filho Agora eu quero saber Você comeu? Se eu peguei Com certeza Porque eu comi Ela comeu meu chocolate Galera Eu vou esconder meu chocolate Agora pra ninguém comer Então tá Então agora mãe É o seguinte Eu fiz umas perguntinhas Bem legais Assim umas coisas Que eu tava querendo saber Que eram dúvidas pessoais Minhas Mas agora eu tenho A maior dúvida de todas É uma dúvida que eu já fiz Eu já te perguntei Você já me respondeu Eu nunca soube Se você falou verdade Ou se você falou mentira Então agora eu vou poder provar Mãe Eu sou adotado? Eu tô preparado pra saber Eu já sou mais velho Eu tô preparado pra saber Ai Eu não queria te falar Sabe Eu sou adotado? É Não pera aí Mas no meio do vídeo Pera aí Não é pra falar a verdade Mas pera aí Mas você sempre falou que não Eu não tô acreditando não Não pera aí Desce essa aqui Põe a mãozinha aqui Vamos ver se isso é verdade mesmo Não Pelo amor de Deus Coloca a mão aí Pelo amor de Deus Você não pode tá falando a verdade Eu não queria que você descobrisse assim Não mãe Para Para Você não tá falando a verdade Para Ai meu Deus Ai meu Deus Mãe Por favor Por favor Como é bom Ver uma mentira É só pra testar Se o negócio funciona mesmo Sabia que ia dar mentira Ah sabia Você me deu um susto Tá vendo? Não faz mais isso não Mãe Por favor Não Gente Depois dessa pergunta Eu não quero nem fazer pergunta mais Nossa Eu fiquei com medo Eu fiquei com medo De ser adotado Se bem que não ia ter problema nenhum Entendeu? O problema é que você só ia ter me falado agora Mais de 20 anos depois Claro Eu queria saber disso Pelo menos antes Lógico Quando era pequeno Mas era só pra testar mesmo O aplicativo pra ver Testou Funciona Inclusive eu já descobri um monte de coisa E meu chocolate tá aqui a pouco A gente vai conversar ali Que eu quero comer meu chocolate Enfim galera O vídeo foi esse Se você quiser uma parte 4 Porque eu já fiz 3 Deixa bastante like aí Não esquece de deixar o like Que é assim que eu vou saber Se vocês gostaram Comenta aí também Com quem vocês querem Que eu traga esse vídeo Porque eu já fiz com a minha namorada Com o Reinaldinho E agora com a minha mãe Então comenta aí Com quem vocês querem Que eu traga esse vídeo também Fechou? É isso Um beijo E tchau E tchau